Veja, o módulo da luminária, provavelmente aqui é igual. É, 2.600 e 5, mas o módulo é igual. O que sai é o fluxo um pouco menor, mas isso daqui é o fluxo, não é? Intensidade, tá. A intensidade é que você vai olhar aqui, ó. Ele me mostrou aqui. 110,315, o que vale a intensidade. Bom, eu procurei IES porque eu senti a falta de uma complementação na minha graduação, na minha vida profissional, né, a respeito de iluminação. E eu sempre vi a professora Esther Stiller como uma referência na área de iluminação. Então, eu sempre participava das lives que ela promovia, das entrevistas, via as reportagens, né, das quais ela participava. E eu fui tentando me aproximar e até que um dia coincidiu. Pude, então, ter esse privilégio de participar, né, de estar participando desses módulos com a professora Esther. Por isso que fluxo não é nada. Fluxo não é nada. E a intensidade. Sim, claro, porque o fluxo está lá em cima, e aí você põe um difusor, ou seja, o que põe um refletor. Conforme o desenho do refletor, você vai ter mais vezes que o mesmo raio vai bater no refletor para sair para baixo, né? Então, para sair o facho diretamente. Então, se ele é estreito, ele tende a ter maior número de perdas. Se ele é aberto, ele tem menor número de perdas. Então, o rendimento é melhor numa luminária aberta, ver como é que o concentrado. Mas o que vai servir para o cálculo, para vocês, é a intensidade, é a restrução, esses números aqui. Ela consegue fazer com que a gente ame, e a gente passe a olhar muito mais com o olho crítico, a iluminação. A gente está numa fase da tecnologia LED que está mudando muito o mercado mundial, e o nosso mercado nacional, ele está passando por várias atribulações. Agora a gente tem realmente o LED incorporado na luminária, onde antes era a lâmpada e a luminária, e a gente tem que realmente voltar a estudar para poder atender melhor nossos clientes na nossa região. Então, você tem que ser o referencial na sua região. E é isso que eu noto aqui. Aqui a gente tem pessoas do Tocantins, a gente tem pessoas do Paraná, a gente tem pessoas de São Paulo, de Minas. Cada um que voltar para a sua cidade, para o seu estado, vai levar a experiência. A experiência do LED, mais a experiência estere-stila de ser. Aquela experiência onde ela passa para a gente a responsabilidade de levar o certo para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para nossos arquitetos parceiros. Então, vale muito a pena a gente voltar e estudar, e é como começar do zero. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho